A Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar e Guarda Civil, em Andradas, realizou nesta quarta-feira uma operação. E lá, eles cumpriram mandados de busca e apreensão na cidade. Segundo a Polícia Civil, os alvos foram suspeitos, investigados por envolvimento em crimes contra o patrimônio ocorrido nos últimos meses. Durante os trabalhos policiais, foram apreendidos celulares, drogas, objetos, produtos de furto, enfim, olha aí, quanta esqueletadeira, né? A operação resultou também na prisão em flagrante de quatro suspeitos, sendo um pelo crime de tráfico de drogas e outros três por posse ilegal de arma de fogo e receptação. Ainda segundo a Polícia Civil, além dos autores diretos dos roubos e furtos, também são investigadas pessoas que teriam ligações com esses indivíduos, as quais teriam fornecido contas bancárias particulares para transações ilícitas, envolvendo, inclusive, a negociação de café roubado, o que caracteriza crime de lavagem de dinheiro. Quanta arma apreendida, hein? É, o crime não para, né, gente?